Chega de alarmismo Estamos perto do abismo Arrastam-nos a condição de ser Carnail No silêncio Já se inexo Sem retorno Eu me entrego Sem pressas Nas catacumbas do mundo Eu sou o arquiduque do lume Amos vamos ao fundo A minha mãe criou um bom moço Deixo pelo teu troço Começo pelo pescoço E tu dizes lentamente Vai baby então Entre nós não cabe um grão Quer curso no teu patrão Nem me digas quem vão Tens efeito de sedução Pois o pipe em sentido sem sermão Tens efeito de sedução Tipo, trip, texas e com o travo Da R&B Deixa que eu te diga bem Deixas o homem no sprint final Queres acabar com a mão Tens outra solução Segue no momento final Vemos nos encontrar Lentamente Lentamente Se me pensas Sem impressas Admito que me pensas Não me diga que não mereces Vou fazer com que estremeças Desde que prometas Não comas o fim Não me deixes gozar por mim Se me queres baby All night long Aproximas o fim Não posso mais adiar Quero te convidar Não te depreces Sei que regresses Sei que regressas Sem mais promessas Vem e-te bem Lenta em mim Lenta em mim Lenta em mim Amém. Se inscreva no canal Se inscreva no canal